Olá pessoal rapaziada, aqui é o Japa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vou estar ensinando vocês a fazer um dinheiro mais fácil aqui no PWDRACO, tá? Eu vi muita gente aqui falando que ficou farmando muito tempo, em algumas TGs aí, fazendo coisa assim, não conseguimos dinheiro, fez muita diária, mas o jeito mais fácil de você conseguir dinheiro é você fazendo o cubo do destino, tá? Por exemplo, tem gente que está comprando engrenagem aqui giratória por 1 milhão e 200 mil, tá? Essa engrenagem é essa aqui que eu tenho e toda vez que você termina o cubo aqui, você ganha uma engrenagem dessa e alguns outros também, tá? Por exemplo, esse fragmento que ele quer comprar, o fragmento de Escrita Divina, ele também dropa no final. Se eu fosse vender todos os itens aqui que ele quer, já daria 3 milhões aqui e mais 2 e 400 ali. Então só em 2 cubos que eu fiz, dá para fazer mais de 5 milhões, tá? Então fragmento, o pessoal que está comprando engrenagem, deixa eu ver esse tema. Você pode encontrar gente comprando até, eu já vi gente comprando até 1 milhão e 400 mil, tá? 1 com a K e 400 mil, aí é só você procurar aí quem está comprando, fragmento, quem está comprando algumas coisas. Porque esses itens aí, eles são utilizados para trocar aqui no cubo do destino, tá? Então você vem aqui e clicar em... A engrenagem, no caso, ela é usada, você precisa de 150 delas para fazer os acessórios aqui, né? Colar o amuleto, tudo do cubo aqui, que dá bastante HP máximo, dá 10% a mais se você usar os dois, né? Coisas que você vai querer também aqui são essas skills, essas skills precisas desse item aqui, ó, página do destino. E você ganha 10 toda vez que você termina um cubo também, ele é utilizado para fazer essas habilidades aqui. Eu acho que essas habilidades são as habilidades dos 100, tenho certeza, sei lá. É isso mesmo. E você vai precisar desses dois itens também, ó, para fazer o cubo. É, ticket de dados e o cartão onipotente do destino. Só que se você não souber como trocar eles, tem dois jeitos. Ou você fala com o NPC, com a fornalha aqui mesmo. E, ó, você vai precisar, para conseguir o ticket de dados, você vai precisar de pedra imortal. Isso aqui você consegue ficando logado, a cada uma hora você ganha 10. Eu não sei se tem em missão também, que você pode ganhar isso aqui. Mas quando você, é, quando você inicia no jogo aqui, você vai ganhar mil. Mil pedra imortais, 1k. E tem cartão onipotente que você consegue trocar por sorte perfect world. Sorte perfect world é só você abrir baú abandonado, tá? Geralmente você vai ganhar sorte perfect world. Aí, ó, ganha 10, ganha um pacotinho de emblema. Mas geralmente você vai ganhar, na maioria das vezes, você vai ganhar sorte pw. Porque tem 87% de chance dele vir quando você é baúzinho. É o baúzinho de farm, tá? Faz aí token, faz missão diária que você consegue bastante dele, beleza? Ô, Japa, como que eu entro nesse tal desse cubo? Cara, o jeito que eu acho mais fácil é teleportando pra Cidade das Feras. Ou talvez no General Lothar, sei lá. Mas, teleportou da Cidade das Feras, você vem reto aqui, ó. Tem o filhote do lobo, filhote de lobo aqui. Esse NPC é o NPC que te leva. Qualquer cidade que você encontrar ele, é só você vir falar com ele aqui. E clicar em Cubo do Destino 40+. E você vai entrar aí. Pra fazer o cubo, o cubo como é que funciona? Você vai precisar desses dois itens aqui. Você vai ganhar várias recompensas aqui e tal. E você vai precisar passar 50 salas dele. Se você não sabe como fazer o cubo, é o seguinte. Você vai vir com esses dois itens que eu te falei aqui, tá? Você vai perceber que toda vez que você entrar numa sala, você vai receber um cubo. Esse cubo, ó, ele vai ter uma... Espera aí, deixa eu voltar. Ele vai ter uma numeração, tá? Então, ó, você vai perder ali um ticket de dados, tá? Toda vez que você vai perder o ticket de dados. É esse aqui. Com menos um. E você vai receber um dado de um, com a face virada de um até seis. Aí, por exemplo, se eu tirei três, quer dizer que eu vou pra sala quatro. Se eu tava na sala um, vou pra sala quatro. E cada sala tem uma missão pra você fazer, tá? Cada missão é diferente. Então, você vai pegar e vai... Por exemplo, essa aqui é matar dez objetos antigos. Então, eu vou lá, mato os dez aqui, tá? Vou ficar fazendo isso aqui. E vou pra próxima sala. Mas como que eu vou pra próxima sala? Terminando o objetivo da sala, você vai ganhar um dado aleatório de novo. O número vai ser de um até seis. E você clica com o botão direito nele. Tendo feito isso, você vai aumentando a sala que você tá. A numeração, né? Cada sala tem alguma coisa pra você tá fazendo. Tem algumas salas que são específicas. Mas você fala assim, Japa, eu não sei o que tem que fazer em cada sala. Como é que você pode me ajudar? Eu vou tá deixando aí, ó. Tem uma imagem que tá passando pra vocês agora, nesse exato momento. De tudo que tem que fazer no cubo. Essa imagem também tá disponível lá no site do PWDRACO. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, beleza? Aí você vê lá tudo que tem que fazer. As únicas salas que eu acho um pouco mais difíceis são as de escutar. Escutar um mob, você vai entender o que que é isso. Enfim, ó. Rapidinho, olha aqui. É, dado com quatro virado pra cima. Clicou com o botão direito, quer dizer que eu vou avançar quatro salas, né? Se você não sabe o que tem que fazer, você vai lá que fala aqui com o NPC e vê lá, ó. Por exemplo, vem vindo na minha sala. Primeiro eu cave 10 tiques de ouro, depois vem procurando. Cara, mas... Essa sala aqui é de... É de cava-baúzinho. Então você vai vir aqui e ficar cavando e tal. Como eu disse, cada sala tem uma coisa pra fazer. Então, olha lá naquela colinha que eu vou deixar aí pra vocês. E vocês vão passando, tá? Quando eu chegar numa sala específica, que é o do OUSA, eu vou estar deixando um vídeo agora, passando na tela de vocês, que tem um jeitinho, tem como um tipo de jeitinho de burlar o negócio, mas é que você está utilizando a ferramenta do jogo. Vocês podem estar vendo aí, eu estou usando a ferramenta de função, que ela mostra pra gente se o boneco, ele é passivo ou ativo. Se ele estiver passivo, você pode passar por ele. Se ele estiver ativo, você não pode passar, senão ele vai explodir. Então esse é um jeito de você estar passando na sala tranquilamente, tá? De resto é de boa, é matar mob, ficar tempo sobrevivendo na sala, enfim, são 50 salas que você vai fazendo até acontecer alguma coisa, até você chegar no final, tá? Mas basicamente é isso, eu vou fazer até o final aqui o cubo, e quando estiver no finalzinho, eu volto e mostro a recompensa pra vocês, beleza? Bom, pessoal, chegamos aqui na última sala, a sala 50 aqui do cubo do destino. Antes de terminar, é só você pegar aqui o prêmio, vou até mostrar aqui, fala que é uma vez por dia, mas aqui no servidor é ilimitado, então a gente vai estar ganhando esse baúzinho, baú do cubo do destino, clicar com o botão direito, vai aparecer aqui os itens aqui, você consegue 10 páginas do destino, que é 10 dessa aqui, certo? Um baú cubo do destino, que é o que eu já abri, tem artefato comum, tá com 300 ou 400 agora, e uma engrenagem aleatória, na giratória, perdão, na giratória do destino. Acabou, cara? Vem aqui, voltar para a sala 1, e boa, pronto, só você ir lá, e se você quiser começar de novo, você começa de novo, tá? Mas o que eu ia falar sobre essas coisas aqui que você ganha, né? Ó, abandonado, fragmento de escrita divina, pérola do dragão 3 estrelas, até quando você abre aquele baúzinho também, tá? Então, fora tudo isso aqui que você ganha, né? Que você ganha essas coisas aqui, você vai ganhar uma pérola do dragão 3 estrelas, você ganha também, ó, fragmento de escrita divina, eu tinha 6, agora eu tenho 9, tá? Então, cara, pega tudo isso aqui, e vai farmando, cara, é o jeito mais fácil de você conseguir farmar. Ó, se fosse pra eu vender a engrenagem, tem gente comprando a engrenagem, deixa eu ver, tem um cara comprando a 1.2kk, quem tá? Ah, tá aqui, ó, ele compra a 1.2kk, tá? Ele tá vendendo tudo isso aqui. Então, isso aqui de engrenagem, eu estaria, deixa eu ver, estaria ganhando 3 milhões e 600, tá? E não demora muito, véi, acho que se você for muito azarado, você deve demorar uns uns 20 minutos pra fazer, mas, cara, acho que uns 5 minutos aqui, você faz o cubinho, é melhor do que ficar fazendo 1 milhão de token, porque cada token vai te dar, acho que 200 minutos só. E aqui dentro mesmo, tem chance de você conseguir mais dinheiro ainda, tá? Eu tinha, acho que 50 no começo do vídeo isso aqui, tô com 400, ou seja, eu ganhei 350 só fazendo as salinhas. E lá dentro tem algumas salas que elas também te dão um pouco de artefato comum, aí você vende por por gold, né? E aí você vai fazer uma gana bem maneira. Porque, ó, esse aqui, a 500k cada, que às vezes vai dar mais dinheiro ainda do que o outro, né? Do que a engrenagem. Porque se eu ganhar 3, ó, 4 milhões e meio com 9, né? Cada um tá 500k. Então, em uma, em uma, em um cubo só, você pode fazer uns 2kk e 700, 3kk, depende, tá? Então, dá sua sorte aí nas salas que você for cair. Mas dá pra fazer aí mais ou menos uns 2kk e 700, com certeza, tá? 2kk e 900, se você conseguiu vender a engrenagem a 1kk e meio. Então, vai, vai, vai a bastante. Se você quiser juntar bastante e vender em bulk, né? Que o pessoal fala, então você vai vender isso aqui. E tem as pérolas também que você pode vender. Acho que tá 100k cada uma da pérola em estrela, se não me engano. Não sei. Enfim, é um jeito fácil de vocês fazer dinheiro aí, tá? Então, se vocês quiserem comprar seus itens, se tá fazendo melhor as coisas, então você faz isso aí. Ó, o pessoal vendendo a 1 milhão e meio também, você pode deixar umas lojinhas vendendo aí, caso você não queira, se você não estiver jogando, né? Faz uma lojinha aí e vambora, né? Mas é isso, cara. Fica aí a dica pra vocês. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas aqui no baú, aliás, no cubo, tem chance de vocês cair numa sala e morrer. Mas, cara, geralmente é de boa, tá? Então tenha bastante desses dois riques aqui, ó, do ticket de dados, do cartão impotente do destino, porque você vai precisar de bastante deles pra ficar fazendo essas coisas aí. E você ganha uns baúzinhos também, você pode ficar, de vez em quando você vai precisar comprar esses baús aqui ou fazer uma farmadinha, que é pra você conseguir um pouco de sorte. Ou você compra sorte perfeitura de alguém. Acho que não vale muito a pena não, né? Porque sempre vem nisso aqui e é baratinho, você consegue bastante desse cartão impotente. Beleza? Então, aí, ó, o jeito mais fácil de você estar me farmando. Tem gente que farm isso aqui o dia inteiro, dá pra fazer, sei lá quantos milhões de gold aqui. Então, só depende aí da paciência de vocês, tá? Então, realmente, você vai precisar de um pouco de paciência, se quiser ficar rico, vai ficar trabalhando bastante pra depois ficar forte, né? O que eu tô tentando fazer agora é correr atrás de uns anéis novos, tá? Depois eu vou trocar os itens aqui pros itens do azul, né? A bota e essa manopla aqui. Depois, pro WR, eu vou fazer, acho que, aquele combo Rei Leão e Azura também, não sei como é que eu vou fazer. Mas, vamos tá aí. Tamo junto, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas aqui tenham ajudado você a fazer uma graninha extra. No mais, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!